Pelotas é a primeira cidade a receber os encontros do CAU-RS. Temos aqui 573 arquitetos e urbanistas ativos, transformando lugares e, por isso, melhorando a vida na cidade. Neste ano, apostamos na ideia de que a arquitetura e o urbanismo envolve cidades, lugares e, sobretudo, pessoas. É preciso humanizar o fazer arquitetura. E é por isso que entendemos que estar perto é fundamental para a criação de relacionamento. Em primeiro lugar, queria agradecer a recepção que estou tendo aqui em Pelotas, a minha primeira vez aqui nessa cidade. lugar muito singular, uma paisagem muito diferente da minha, de onde eu venho. Sempre que eu venho aqui para o Rio Grande do Sul, me impressiona muito essa paisagem plana e extensa. Então, é uma coisa que me emociona muito toda vez que eu venho aqui. Queria agradecer, antes de mais nada, ao CAU pelo convite, presidente Joaquim Haas, e também ao amigo Paulo, que fez a intermediação desse contato. Dizer que é uma honra estar aqui, abrindo esse encontro. Acho uma responsabilidade muito grande. Acho que eu não estou à altura dessa responsabilidade, não. Mas queria agradecer muito. É um prazer estar aqui. E queria também agradecer a presença do vice-prefeito. Acho que é uma presença muito simbólica aqui, muito importante para os arquitetos, essa aproximação entre o poder público e a arquitetura. Obrigado pela presença. O vídeo que passou, o primeiro vídeo institucional do CAU, que mostra, enfim, esse projeto bonito, muito bonito, fala uma coisa que me tocou bastante, que quando ele fala que arquitetura é mais do que a gente pode ver. E o que eu, exatamente, o que eu vou falar aqui hoje é algo parecido. Vou tentar desenvolver a ideia de que, na verdade, a arquitetura é exatamente aquilo que a gente não vê. vou tentar desenvolver essa ideia e tentar compartilhar essa minha impressão com vocês. Mas uma coisa que marca muito, não só a mim, mas os meus sócios também, o André, o Alexandre, o Robin e a Paulo, é uma presença, um pé na academia, um pé fora. Todos dão aula, todos têm mestrado, doutorado. É uma coisa que a gente sempre procura manter. É uma reflexão conceitual, uma reflexão teórica, junto com a prática. A gente acha que as duas coisas caminham juntas, elas se alimentam. Aquilo que a gente experimenta no escritório, a gente leva para conversar com os alunos, troca experiência. Aquilo que a gente discute na escola, acho que alimenta a nossa reflexão. Então, acho que é um processo de alimentação contínua. Nós estamos falando de um programa que ataca frontalmente a questão do déficit qualitativo. Ou seja, o déficit é aquele da qualidade da habitação. Pessoas que têm uma habitação, estão vivendo em algum lugar, mas, do ponto de vista externo à casa e interno à casa, há um déficit de qualidade tremendo. Eu acho que sempre é importante a gente entender o fundamento das coisas. A assistência técnica, ela vem de uma necessidade da sociedade que a gente vive. Então, o primeiro ponto que eu acho importante a gente ressaltar é que a gente vive numa sociedade desigual, onde desiguais são os acessos aos recursos, inclusive do profissional de arquitetura. Somos todos profissionais arquitetos e a nossa coisa de trabalho, o nosso conteúdo de estudo, o problema que nós nos preparamos academicamente, a nossa formação para resolver, é o problema espacial, é o problema do espaço. E esse espaço é desigual. Então, tem aí um fundamento base, eu acho, da questão da lei da assistência técnica, que é tentar trazer, então, o profissional de arquitetura, tirar ele lá daquele patamar, de um artigo de acesso, porque tem recursos, e levar ele para universalizar o acesso a esse profissional. Isso se chama planejamento. E o planejamento, ele é composto de vários projetos. Isso não precisa entender projeto como projeto de arquitetura, projeto de interiores, ou projeto de paisagismo, ou de urbanismo. Mas são os projetos da empresa. e falando também na questão de isso ter a ver com o estabelecimento de metas. Conversar sobre um assunto que é de suma importância para o profissional que trabalha na área da construção civil, especialmente vocês, arquitetos, que trabalham não só na questão de projetos, como na parte da execução da obra, que são os aspectos de segurança do trabalho. Uma obra organizada, segura, é uma obra que passa uma boa impressão para o cliente de vocês. Agora, uma obra bagunçada, com pedreiros vestindo bermuda e chinelo, qual é a impressão que vocês passam para um cliente de vocês? Uma obra barata. Uma obra que vocês hoje estão economizando em tudo o que é possível e imaginável. Então, por que é relevante a gente falar de empatia? Justamente porque a gente gerencia complexidades. A gente está acostumado a lidar com uma série de condicionantes. Parte dessas condicionantes são diretas, objetivas, são números, são dados, são questões que a gente consegue tangibilizar. E uma boa parte dessas complexidades são abstratas. São simbolismos, são expectativas, são incertezas. E a gente vem notando que... Vinha notando e discutindo muito no escritório por que a gente percebia um certo distanciamento entre o arquiteto e o não-arquiteto. E, no mercado que a gente trabalha, muitas vezes o tomador de decisão e quem faz realmente acontecer a arquitetura na cidade é um não-arquiteto. E nós não conseguíamos encontrar, muitas vezes, um ponto de sinergia ou um interesse comum para construir o que a gente estava propondo que fosse construído. Então, a gente foi procurar onde é que estava a origem desse distanciamento. E a gente percebeu que, em grande parte, a origem desse distanciamento está na nossa forma de exercitar o nosso trabalho. A gente se questionava como é que... Como é que a gente pode se inserir nesse mercado da construção civil, trazendo uma arquitetura de qualidade? Bom, eu não sou futurista, não tenho o dom de prever o futuro, então, essa não é uma visão sobre o futuro, e sim é o meu jeito de pensar e sentir a arquitetura no dia de hoje. Eu acho que, a partir desse momento, com iniciativas como essa que o CAU está promovendo, tudo pode mudar. E o que a gente estava falando agora aqui na introdução do Rafael. E, sinceramente, eu espero que mude, porque trocar de ideia essas mudanças fazem parte do processo, é uma ferramenta muito importante para o processo evolutivo. Qual é o modelo vencedor? E fica aqui uma reflexão, qual deve ser o modelo adotado pela maioria dos escritórios? Qual é a aposta para o futuro do arquitetório? Eu acredito, sinceramente, que a soma de diversas iniciativas pulverizadas é que está criando uma enorme onda revolucionária. E que esse tal modelo vencedor é justamente a ausência de um modelo único. Porque o mundo hoje pede menos problematização e mais emoção.